Epa galera, voltamos, dessa vez com Débora Mourinho, Débora, um beijo, incrível ter você de volta aqui no podcast, Ingrid Silveira, Ingrid, obrigado de novo, que irado receber vocês duas, um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, tem uma galera nova chegando aí, nós somos o Miló Podcast, nós somos um podcast cristão, que tem intenção de falar e evidenciar a pluralidade de Cristo, né Filipão, então nós queremos falar com todo tipo de gente que vive Cristo da sua maneira, do seu jeito, e a gente também tem como missão abordar temas e assuntos que ao meu ver, ao ver do Filipão, a igreja como um todo tem dificuldade de falar, e hoje nós estamos aqui por um episódio que a gente quer há muito tempo, né, a gente queria um episódio falando sobre feminismo, fizemos um com a Ingrid Silveira, foi a primeira, fizemos outro com a Débora Mourinho, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre feminismo, na verdade a ideia é que vocês conversem, vocês levantem pontos, defendendo o ponto de vista de cada uma, baseado na história de cada uma, a gente conversa aqui nem sempre com cristão evangélico, nem cristão católico, a gente já teve conversa com todo tipo de gente, mas desde que Deus esteja na conversa, né, hoje nós temos duas cristãs, duas cristãs protestantes, para falar sobre o mesmo tema que é feminismo e cristianismo, porque acho que a gente vem de um contexto aí atual, político, que foi muito estourado no nosso país, em que muito se falou sobre questões políticas, entre elas pautas progressistas, feminismo, o que o feminismo defende, se isso vai de encontro ou não, o que é a igreja, o que a Bíblia diz, e essa é a nossa ideia, estou sendo repetitiva pra caramba. Então vamos lá, vou começar fazendo a pergunta mais básica que tem, que é, é possível ser feminista e cristã, Débora Amorim? Gente, boa noite a todas, galera que está aí assistindo, antes de responder vou me apresentar, sou Débora Amorim, sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Falou, Baixadão, tamo junto, Baixadão. Sou filha da Maria Emília, sou filha do Carlos Amorim, acho que é importante a gente falar isso, estou na quarta geração de evangélicos da minha família, nasci num lar evangélico, isso me organiza muito, isso organiza toda a minha caminhada, isso organiza eu chegar até aqui, isso faz toda a diferença na minha vida, sou militante também, professora, educadora popular, e sou uma mulher negra, né, sobretudo. Que legal, que legal, então, você quer se apresentar antes também ou posso continuar com a pergunta? Posso apresentar. Então vai lá. E aí pessoal, beleza, aqui quem fala é a Ingrid Silveira, a cancelada lá do TikTok, estou muito feliz de estar aqui, e é um prazer poder, né, finalmente ter um debate cara a cara, meus debates sempre foram ao vivo no live de Instagram, e agora estou tendo um debate cara a cara, agradeço também ao Miló Podcast, sou cristã também, conservadora de direito, a militante, e espero que esse debate aqui seja a bênção e que o nome de Deus seja exaltado. Amém, isso é isso. Débora, então é possível ser feminista e ser cristã? É possível ser feminista e cristã. Eu, né, eu venho de uma família evangélica, eu estou na quarta geração de evangélicos, eu venho de uma mulher, né, evangélica há 40 anos e feminista. Então é possível, porque o feminismo é sobre a vida das mulheres, é sobre a garantia da vida das mulheres em justiça, em igualdade. E o reino de Deus nada mais é do que vida e vida e abundância, então é possível. Que legal. E aí, Ingrid, é possível ser feminista e cristã? Não, não é possível ser feminista e cristã porque o movimento é extremamente incoerente com a palavra de Deus, né. A Débora falou o seguinte, o feminismo ele defende a vida, isso não é verdade, né. Uma vez fala que defende sempre a vida da mulher e tudo mais, isso não é verdade até porque o feminismo não está defendendo as mulheres que estão no ventre, né, quando milita com questão ao aborto. Então a gente sabe o que a Bíblia pensa sobre isso, a gente sabe, não sei se você tem esse costume, mas eu estudei o movimento feminista e eu vi, de fato, que não é possível. É uma parada completamente antagônica. A Bíblia fala uma coisa, o feminismo fala outra. A Bíblia fala, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos donos de nós mesmos, né. Já o feminismo fala meu corpo, minhas regras. Então você vê diversas e diversas incoerências dentro do movimento juntamente com a Bíblia, não tem como. Tá, deixa eu só complementar a minha pergunta então, aí eu passo pra Débora. Quando você fala que não é possível uma feminista ser cristã, você diz ao ponto assim, cara, a menina ela é feminista, ela não entendeu direito a história do feminismo e tudo mais, ou a questão assim, ela não é cristã e acha que é? Não, o que eu compreendo, eu entendi a sua pergunta. Quando a pessoa diz que ela é feminista e cristã, eu entendo que ou ela não compreende o movimento feminista da sua totalidade, ou ela não entendeu ainda a Bíblia e o cristianismo. É isso? Entendi. Então, eu queria começar com João 8, 32, que diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né. A gente que é criada na escola bíblica dominical, gincana, retiro, a gente sabe como que esse versículo tem um peso muito grande no nosso fundamento, na nossa vida, né, como cristã. Então, sem a verdade, não há libertação. Essa é a narrativa, isso é que o texto traz pela revelação do Espírito Santo. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, tem a ver com que hoje, é, tem um dado, né, da Denise que diz que mais de 26 mulheres que abortam são evangélicas, são religiosas, são irmãs nossas de fé, estão nas igrejas. E elas abortam, e quando não abortam, 80% delas já são mães entre um a quatro filhos. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade sobre o aborto, para que seja possível criar políticas públicas que garantam a vida dessas mulheres. Então, meio... E aí, é muito interessante também a gente estar aqui, eu estou muito feliz que a gente está aqui. Gente, estou aqui com o meu bloco de notas também. Porque esses momentos são importantes, são muito importantes, ainda mais num momento de tanta polarização, né, onde as pessoas não conseguem se ouvir, onde as pessoas não conseguem dialogar e debater. Porque o campo evangélico, ele é totalmente diversificado. Eu queria trazer essa luz aqui. É muito importante usar esse espaço para quebrar uma narrativa de que existe um campo único de evangélicos. Nós somos um campo evangélicos plural, popular, majoritariamente feminino, negro. E a gente sabe também que existem outros setores do campo evangélico, né, que estão comprometidos com o seu projeto de poder. E que também a gente precisa estar dando sempre essas referências, porque, na maioria das vezes, as pessoas colocam tudo no mesmo conjunto, no mesmo, e não é. Então, nós somos diversos, nós somos plurais. Esse podcast aqui, entre eu e a Ingrid, é a prova disso, né, de que existe essa diversidade. E entender aonde cada uma vai trazer essas questões, que são questões sociais, são questões políticas também, né, que acho que quebra pouco essa expectativa também de que religião e política não se misturam. E aí a gente entende que religião e política se misturam. E que é legítimo que um religioso ou uma religiosa dispute esses espaços na política, porque disputar esses espaços na política tem a ver também com representatividade, com a sua fé, com a sua representatividade. Agora, o que eu não penso, o que eu não acho, o que eu não concordo, é quando você usa da sua representatividade dentro de um campo político pra defender a instituição da sua fé. Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Não entendi essa questão aí do... Vamos lá, você falou muita coisa, e ficou meio longo até pra eu poder perguntar. Você falou sobre a questão do aborto. Vamos lá, ponto por ponto. Você falou que a gente tem que conhecer a verdade sobre o aborto. Qual que é a verdade do aborto? Então, hoje, 28% das mulheres nas igrejas evangélicas, elas abortam. Isso é um dado que existe. Eu trouxe um outro dado aqui. Mas isso não quer dizer que seja certo, né? Não, eu ainda nem cheguei nisso. Eu tô só na primeira te explicando pra você poder entender. Eu ainda nem tô falando sobre isso. Eu tô só respondendo o que você acabou de me perguntar. E aí, eu trouxe um outro dado aqui do DataSuis, que foram 195 mil internações por aborto, o que representa 535 internações a cada 24 horas. De 100 internações, somente uma configurou um caso previsto em lei. Foram 721 mortes de mulheres por aborto. A cada 10 que morreram, 6 eram pretas e pardas, segundo o DataSuis. Quando eu trago esse dado, e aí dados são dados, né? Quando eu trago esses dados, eu tô dizendo que políticas públicas, a gente tá falando o quê? Que políticas públicas é importante pra saúde da mulher. E quando a gente vai falar a saúde da mulher, a saúde da mulher de uma forma global. Se eu tenho um grupo de mulheres dentro das igrejas que estão abortando, e aí a minha pergunta é, qual é o nosso procedimento enquanto igreja, enquanto... E aí, gente, é óbvio que eu tô aqui num podcast evangélico. Todo o meu argumento, ele tá embasado em bíblico, teológico e pastoral. Eu tô falando a partir disso. Então, segundo a Bíblia, né? Como segundo a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é onde a gente se organiza, que é onde toda a minha militância perpassa pela palavra do Senhor. Eu trago isso da herança da minha família, da herança dos meus pais. Então, como que a gente lida com esse fato que é o que tá dado, inclusive dentro das igrejas? Agora, eu não estou dizendo com isso que não existe uma complexidade pela ótica da fé. Existe uma complexidade, é por isso que a gente tá aqui debatendo. Deixa eu te cortar, Bíblia. Tem como você ser um pouquinho mais objetiva? Porque aí não é debate, aí fica o monólogo, entendeu? Aí se tu puder ser mais objetiva, assim, tipo... Como assim? Não, porque eu perguntei, qual a verdade sobre o aborto? Aí você falou tal, aí fica muito misturado. Você falou sobre as mulheres que abortam, que são da igreja e tudo mais. Vamos pegar esse ponto, então, vamos destrinchar isso? Pode ser. Não, aí beleza. Pode continuar, termina o que você estava falando. Aí a gente entra num ponto. Então, as mulheres da igreja abortam. E como igreja? É, como igreja. Como igreja. Como que a gente deve... Qual é a nossa atitude como igreja? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude como igreja, a partir de uma perspectiva bíblica, teológica e pastoral, é acolher, é a diaconia, é o serviço. Se uma mulher, e aí eu queria te fazer uma pergunta, se uma mulher da sua igreja, se você é a pastora, missionária, diaconia, não precisa de rótulo, você é uma serva que está lá, jovem, que é membro da sua igreja, chega dizendo, você está aconselhando, olha, eu preciso me aconselhar com você porque eu cometi um aborto, vítima, o meu parceiro não quis assumir, e aí eu cometi um aborto, eu fui vítima de violência, sofri um estupro, fui vítima de uma violência, e ela chega te pedindo uma ajuda. O que você faz, dizendo que já abortou, o que você faz? Você criminaliza ela, você vai usar, vai condená-la, ou você vai acolhê-la a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus? Vamos lá, são duas coisas, o primeiro que é um crime, de fato ela cometeu, né, e segundo que eu vou sim acolher ela, vou falar, cara, olha só, você fez errado, você tem a opção de se arrepender do seu pecado, porque isso foi errado, tá, e eu vou acolher, vou abraçar, vou dar todo o suporte, mas ela foi, cometeu sim um ato criminoso, eu não vou deixar de falar isso, agora eu queria entender o seguinte, você é feminista, e Cristã, você defende a descriminalização do aborto? Sim, porque aborto é uma coisa, e a descriminalização do aborto é outra, né? Eu falei a descriminalização do aborto, você defende a descriminalização, isso basicamente quer dizer que você, no caso, seria cúmplice de um assassinato, basicamente isso. Não, eu não sou cúmplice de um assassinato. Porque se ele fala pra mim, por exemplo, que vai matar você, e eu falo assim, pô, beleza, cara, eu não, eu tô sabendo o que você vai fazer, que você vai matar uma pessoa, não vou falar nada, vou fazer um joinha, isso não significa que eu sou cúmplice? Então. Então, posso falar, posso responder? Pode, claro. Vou falar a minha experiência que eu já tive com o aborto. Já tive duas experiências, eu vou falar a recente que eu tive, que foi agora antes da pandemia, uma amiga me procurou, e falou, olha Débora, eu fui abandonada pelo meu parceiro, e aí eu acho que também tem uma outra coisa que a gente precisa trazer, que os filhos, né, a gente não faz filho, filho não brota no nosso útero. É. Né, filho não brota no meu útero. Pois é. Pra eu fazer o filho, eu preciso transar, preciso ter relações sexuais, o espermatozoide precisa fecundar o óvulo. Logo, se o espermatozoide fecundou o óvulo, eu também tive alguém pra estar ali fazendo filho comigo, né? Então, existe também uma outra responsabilização, e aí, só pra responder, mas só vou abrir um parênteses, vou deixar aqui na caixinha, vou responder, que é a dos homens, os homens também não são responsabilizados, eles fazem o filho, são eles que fazem o filho. Então, ela me procurou, que foi abandonada pelo parceiro, me procurou muito, desesperada, desempregada, e falou, olha, eu queria fazer um aborto, você me ajuda? Porque eu sei que você... Aí eu falei, calma, deixa eu te ouvir primeiro, ela tava muito nervosa, e a gente faz aquele processo, a gente acolhe, a gente ouve, chorou muito, e eu fui, acalmei, falei, vamos fazer uma oração, fiz uma oração, a gente é crente, crente gosta de oração, fiz uma oração, e depois de muito conversar com ela, mais ou menos uma semana, falei, olha, eu acho que você precisa de uma rede de apoio, pra além da oração, você precisa de uma rede psicológica de apoio, você precisa de uma rede de saúde mesmo. E aí é que entra a questão do SUS, a questão da saúde da mulher, que poderia ser um aborto, mas poderia ser um câncer de colo de útero, poderia ser um câncer de mama, poderia ser qualquer coisa, porque nós mulheres estamos vulneráveis a isso a todo tempo, né? E eu falei, olha, vulneráveis a doenças, vulneráveis até mesmo ao desespero, e a sentir a vontade de fazer um aborto no desespero, que eu tô usando uma experiência da minha amiga. Não, tudo bem, só que a questão... Deixa eu só terminar de falar. E aí, fui acolher, encaminhei pra uma rede de proteção, encaminhei pra um tratamento psicológico, e hoje, a bebê dela tem dois anos, sabe? E hoje a bebê dela tem dois anos. Isso foi de um sexo ou foi estuprado, alguma coisa assim? Isso foi o companheiro dela que abandonou a aula e que não quis mais, ou seja, caso, hoje ela é mãe solo. Ela é uma mulher, jovem mulher, que cria com uma assistência da gente, enquanto igreja, que ela cria filha dela, mas ela é mãe solo. Então, eu acho que o debate, eu acho que quando eu penso nesse diálogo, que precisa ser feito, esse diálogo, ele precisa ser feito, mas não de uma forma a criminalizar. Eu não... Não de uma forma a usar uma lei punitiva pra punir essas mulheres, porque aí eu penso nos homens. E os homens? Os homens não são responsabilizados? São. São. Pode falar? Pode. Eles são responsáveis... Por exemplo, você tava falando do abandono paterno, né? A questão do abandono paterno. Isso aí não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo, tá? A maioria dos homens não registraram... A maioria não, né? Tem uma porcentagem de crianças abandonadas. É uma parte. É uma parte, né? Que não tem o registro do pai, isso não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo mesmo, né? Quando incentiva, por exemplo, as mulheres a serem libertinas, como eles fazem, né? E aí você, por exemplo, no seu... Então você tá dizendo que a minha mãe é libertina? Ela é feminista. Você tá dizendo que eu sou libertina? Não. Eu tô falando que o movimento feminista incentiva isso. Então, mas o movimento feminista incentiva quem? Porque eu não sou libertina. A minha mãe é libertina há 40 anos. Mas o movimento feminista incentiva as mulheres a serem libertinas. Então a gente precisa entender quem são as mulheres. Porque aí você tá colocando todas as mulheres no meta, né? Não, eu não tô colocando todas as mulheres. Tô falando que o movimento feminista incentiva isso. Então não me incentivou e nem incentivou a minha mãe, nem incentivou a minha avó. Não, tudo bem. A gente tá falando de exceção. Só que quando se trata de cristianismo... E eu sou cristã. Não, eu sei. Eu entendi. Deixa eu só concluir. Quando o movimento feminista incentiva, por exemplo, a mulher a ser libertina, como ele faz, por exemplo, exalta aí a figura de Anitta, Luísa Sonza, mulheres que são completamente libertinas e colocam a mulher que, por exemplo, é do lar. Uma mulher que é mais conservadora, né? Como nós cristãs somos, elas jogam completamente escanteio porque isso não é interessante pro movimento. Até porque a raiz do movimento é acabar com a família. Você sabe disso? É... Tô só esperando você terminar pra eu responder. Não, sabe? Só pergunta. Não, terminou? Posso responder? Vou falar aqui. Não, eu só queria saber se você sabe ou não. Então, eu vou discorrer sobre isso, mas tô esperando você terminar de falar. Quer acabar com a família, não tem aqui. Sim, o movimento feminista tem esse caráter. Então, onde que eu queria chegar? Eu queria saber em qual circunstância você defende o aborto. Por quê? Em caso de estupro, não é porque isso já tá previsto no Código Penal. Não é no caso de feto ser anencefálico, também isso tá previsto no Código Penal. E em gravidez que põe em risco a vida da mãe. Qual que é o motivo pelo qual você defende o aborto? Pode falar. Então, eu não defendo o aborto. Eu defendo a legalização do aborto. Caso contrário, eu não tinha encaminhado a minha... Não é a mesma coisa. Caso contrário, eu não tinha encaminhado a minha amiga pra uma rede de proteção. Eu entendo, porque assim, o aborto já acontece, né? O aborto já acontece. E outra coisa, olha só, eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. Ninguém acorda num dia... Pelo amor de Deus, gente. No nome de Jesus. Ninguém acorda num dia e fala assim... Ih, tô grávida. Vou abortar. Dani, vamos comigo abortar? Não é sobre escolher entre Coca-Cola e Guarana Antártica. Pelo amor de Deus. Tem lugar que é. A gente tá falando sobre a vida. E é muita responsabilidade falar sobre a vida. O que eu estou aqui dizendo é que... A legalização do aborto, a partir de um argumento bíblico, teológico e pastoral, da minha experiência de alguém que nasce no lar evangélico, de alguém que foi adolescente nas igrejas e viram quatro amigas minhas enquanto eu era adolescente abortarem. Abortarem, sofrerem muito e que carregam isso até hoje, porque no campo, e aí é isso, no campo do debate religioso, existe a questão da culpa também. A culpa que atravessa. E aí, como cristã, como alguém que entendeu a palavra, como alguém que foi atravessada pelo Espírito Santo, como alguém que entende que na cruz, que é a graça, a graça está posta, como é que eu lido com isso? Com a criminalização ou com a graça? E aí, você pode estar falando assim, ah, então quer dizer que é bater palma, agora você vai vestir a camisa e falar, ó, transou a menina, está liberado, pode abortar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho responsabilidade com o que eu falo, eu tenho responsabilidade da onde eu venho, da minha família, da minha mãe, eu tenho responsabilidade, sobretudo, porque eu sou uma serva de Deus. Então, quando a gente usa o texto, conhecereis a verdade e a verdade, eu não estou usando isso de forma, de forma, como é que eu vou dizer? O texto não é somente uma disputa de narrativa do texto, é simplesmente entender que existe em verdade, a verdade, a partir da legalização de aborto, que se a gente não conhecer, vai ser impossível criar políticas públicas que garantam a vida dessa mulher, para que ela esteja viva. Tá, e a vida do bebê? Oi? E a vida do bebê? Como é que a gente garante a vida dele? Porque você está defendendo a vida, está falando o tempo todo, está defendendo a vida da mulher, e a mulher que está no ventre? Quem é que defende? A mulher que está no ventre? Como assim? Não entendi da mulher que está no ventre. Não, porque o bebê ou ele é homem ou ele é mulher, certo? E aí, como é que você defende a mulher que está dentro do ventre? Tem um movimento que está matando a mulher dentro do ventre. Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o papel da igreja? Acolher ou condenar? Acolher e apontar o erro. Eu falo, isso aqui está errado, você não pode fazer. Então, apontar o erro e recriminalizá-la. Não entendi essa pergunta. Então, vamos lá. Peraí, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a lei, né? Descobre-se que a mulher... Que pune. Que pune, claro. Tem que punir. Você mata uma pessoa, tem que punir. Ah, você tem que punir? Mas segundo a luz do evangelho, a gente pune? Pune. Deus não vai mandar para o inferno, não? Jesus puniu o ladrão da cruz? Mas o ladrão da cruz teve arrependimento, né? É diferente. E quem somos nós para dizer que essa mulher que está ali, que foi abandonada pelo seu parceiro, que foi violentada, ela não está arrependida? Não, mas ninguém falou isso. Eu estou falando a questão do aborto. Que o ladrão da cruz teve arrependimento. Mas ele teve arrependimento. É diferente. E quem somos nós para dizer que ela não está arrependida? Mas ela chegou antes para você, antes de abortar. Eu acabei de contar a minha experiência aqui com uma amiga, que ela chegou antes de abortar. Eu construí uma rede de apoio. Eu construí uma rede de oração. Uma rede de intercessão. Não é desculpa plausível. É uma experiência que aconteceu. Não, eu falei que foi plausível o que você fez. Foi top. E eu encaminhei ela. E aí a gente está falando de saúde pública da mulher. A gente está falando... Sim, mas ela cometeu um crime. Se quem comete crime, quem mata outra pessoa, tem que ir presa, ponto final. Só que isso aqui não dá prisão. A única coisa que dá prisão, se o cara que abandonou a criança, ele tem a consequência dele. É uma das poucas coisas que tem cadeia aqui no Brasil. Posso fazer uma pergunta? Quando você fala que o feminismo tem a intenção de acabar a família, você fala de forma intencional, o feminismo nasceu com essa intenção? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, é um dos pilares do movimento feminista, é a subversão dos sexos. Quando você fala subversão do sexo, é o quê? A subversão... Ideologia gênica. Ah, entendi. Tem a subversão dos sexos, tem a destruição da família e tem o outro... Quando você fala de destruição da família também é... Não sou eu que falo, isso aí são as próprias teórias. Não, não, entendi, entendi. Mas o teu argumento é homem e mulher, no caso? A destruição da família é que a família não exista? A família tradicional. Ah, entendi. Exatamente. Ah, não tem família. Isso, a família tradicional. Você falou que me perguntou sobre família. Sim. Vou te perguntar. Eu venho de uma família, né? Eu nasci numa família evangélica. E aí, independente da minha opinião sobre aborto, ele acontece. Ele é um dado dentro das igrejas, ele é um dado fora da igreja. E a gente precisa pensar o que a gente faz para lidar com isso. Acho que esse debate me leva muito para esse âmbito do... Estou pegando aqui e estou colocando a mesa. O que a gente faz para lidar com isso? Enquanto igreja de Cristo, enquanto sociedade civil, que é políticas públicas, né? Sobre a família. Vamos lá. Não existe nada mais importante para uma mulher evangélica, para uma mulher de oração, do que a sua família. Não existe nada mais importante. Eu sou da igreja do... Quero até mandar um beijo para os meus pastores. Sou da igreja do pastor Jairo, da pastora Cátia Zoite. Projeta Além do Nosso Olhar, que fica no Morro do Sapo, lá em cima. Onde a maioria das nossas mulheres são mulheres negras, né? De favela e de periferia. E não existe nada mais importante para essa mulher do que a família dela. É ela que dirige a consagração. É ela que dirige o culto quando o pastor não consegue estar presente. É ela que dirige não só o culto. É ela que organiza, de certa forma, a igreja. Então, eu tenho muita dificuldade de entender essa questão de que... Fico pensando muito no Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. E a gente está falando que é essa mulher que organiza. Que organiza, que não só organiza a igreja, mas que consegue organizar, a partir da sua família, a sociedade civil. Então, ser cristã, ser feminista, tem a ver com família? Tem a ver com o cuidado da família? Tem a ver porque eu tenho isso da minha mãe. Eu tenho isso da minha avó. Eu tenho isso dos meus pais. Porque também a gente tem que entender uma coisa. A gente também tem que entender algo. Que é algo sobre o que é fundamentalismo religioso. O que é conservadorismo. A minha mãe é uma pessoa conservadora. Não existe feminismo conservador. Os meus pais são pessoas conservadoras. Os meus pastores são pessoas conservadoras. Mas isso não quer dizer porque a minha mãe, porque os meus pais, porque os meus pastores são pessoas conservadoras. Eu já vou encerrar a verdade. Desculpa. Obrigada, você avisou de verdade. Então, obrigada. É porque você está aparecendo no novo... É porque eu estou falando. Eu estou respondendo sobre família, que você me perguntou. Não, tudo bem. E aí, não é só porque os meus pais são conservadores. A minha... Os meus pastores são conservadores que eles são fundamentalistas e que só por isso eles vão oprimir ou vão criminalizar. Existe uma questão aí que é atravessada pelo evangelho, pela hermenêutica, pela teologia, pela bíblica, pelo pastoreio. Show. Olha só. Deixa eu te falar um negócio. Não existe feminista conservadora. Você falou que sua mãe é feminista e depois falou que ela é conservadora. Ela é feminista? Não, não existe isso porque... Não. Você não existe. Não, a questão não é essa. A questão é que não existe quando se trata de um assunto de política, tá? O conservadorismo é um aspecto político de direita. O feminismo é um aspecto político de esquerda. Então, são coisas completamente antagônicas porque a esquerda é revolucionária, tá? Segunda coisa que você... O que eu estou percebendo é que você criou um feminismo para você. Só que o feminismo, ele é o que ele é e o que as autoras, quem tem autoridade no assunto, diz que o feminismo é, tá? Então, eu vou ler aqui para você algumas autoras feministas que têm autoridade porque isso aqui é o movimento. É referência teórica. É referência teórica que você vai ler. Assim, importante. Exatamente. Então, é isso aqui que é o feminismo. Não é o que você... Ah, porque eu sou feminista conservadora. Isso não existe em lugar nenhum. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Simone de Beauvoir. Essa é a clássica do movimento feminista. Uma grande referência do movimento que ela fala o seguinte. Em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instituto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a serem oprimidas. Ou seja, ela está querendo aqui desconstruir a base da família. Linda Gordon, a família nuclear deve ser destruída. Qualquer que seja o seu significado final, a destruição das famílias é hoje um processo revolucionário. Tá vendo que não sou eu que estou falando. É uma feminismo revolucionário. Isso aqui se trata de uma revolução. Não tem nada a ver com o conservadorismo. Tá? Outra, vamos lá. A Shulamit Faristone... Não, a Shulamit não vou citar agora. Não, porque é muito pesado. A Keita Link Park, ela afirma o seguinte. Acabar com a família não foi incidental e sim fundamental para essa ideologia. Ou seja, isso aqui é um pilar do movimento feminista ter a destruição da família. Por quê? Aí você deve estar se perguntando em por que o movimento feminista quer destruir a família? Porque eles são anticapitalistas. E a família é aquilo que acumula riqueza, que é a base da sociedade. Eles querem instaurar o socialismo. Então, se as famílias continuam acumulando riqueza, não tem como eles instaurarem o socialismo. Então, destruir a família é um pilar fundamental. Isso é desde os primórdios. O William Golden, quando começou o movimento feminista, ele já era um militante lá na Revolução Francesa contra a monogamia, contra o casamento. Era um defensor ferrenho do divórcio. E isso aqui é o feminismo. O feminismo é só sujeira. Desde o seu princípio até hoje. Então, não sei o que estou falando. O que você está pintando é um feminismo lá do Google. O que você coloca lá? O que é o feminismo? É o direito das mulheres. Não tem nada a ver. Isso aí é só uma vitrine mesmo do que, de fato, é a podridão do movimento. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Antes de você responder, Débora. Porque... Oi, Ingrid. Essa é a maior dúvida para mim, enquanto homem, sabe? Quando eu vou tentar entender um pouco sobre feminismo, cristianismo, assim. Porque alguns movimentos nascem e a sua origem não necessariamente ela se perpetua por toda a história da humanidade. Sabe? Às vezes alguma coisa nasce e aquilo vai ganhando um contexto cultural, um contexto histórico e aquilo vai se dissolvendo e ganhando ramificações. O próprio evangelho é assim, né? O evangelho nasceu com Jesus Cristo, morreu, acendeu, foi para o céu. Nasceu primeiro uma igreja católica. Depois da igreja católica teve a revolução protestante com Lutero e a partir daí nós temos várias ramificações sobre o protestantismo, né? Você tem a igreja luterana, você tem a isleiana, você tem a igreja pentecostal, né? O pentecostal, todos acreditam em Cristo, só que você tem ramificações. Porque a base do cristianismo é a Bíblia, né? A base é uma só. É uma coisa você ter doutrinas diferentes, mas os princípios são o mesmo. O que eu citei aqui foi princípio. Não, não, entendi, mas a minha dúvida é uma dúvida real, de verdade, assim. Assim. É possível para você que no feminismo não haja essas ramificações e de fato existam pessoas que vivam o feminismo de acordo com o que acredita? Tem o feminismo, tem diversas vertentes do feminismo, para mim não serve para porcaria nenhuma, porque todas elas bebem de uma mesma fonte, elas seguem uma cartilha. Então, eu acho muito difícil ter uma coisa boa daí. Entendi. É, vamos lá. É, porque feminismo ou mulherismo, né, que tem mais a ver com a questão aí das mulheres negras, né, tal, que é diferente, né, ainda mais, é porque isso, eu falo, da onde eu venho, eu falo de um lugar para onde a minha igreja é majoritariamente de mulheres negras, né, de mulheres de oração. E todas essas autoras que você citou são todas brancas. Então, acho que quando eu... É, Simone, Eu posso citar negra, Bell Hooks, por exemplo. Bell Hooks era evangélica, né, sem falar que a Bell Hooks era... É, tipo, é assim, acho que a gente tem que sair desse lugar de... De quem somos nós para dizer o... Falar sobre a espiritualidade da Bell Hooks, sabe? Eu acho que... Jesus tem um texto que ele fala sobre isso, que é muito interessante, é assim, é o apontar, né? É o apontar. Você pode ler a Bell Hooks, eu não sei se você já leu a Bell Hooks, eu não sei o que você sabe a fundo da Bell Hooks, né? Eu já li muito a Bell Hooks, e... Bell Hooks traz uma visão, mas ainda é sobre ela. A Bell Hooks traz uma visão muito atravessada pelo Evangelho de João. Ela conseguiu dar tom às narrativas dela, referência teórica dela pelo Evangelho de João, que é o Evangelho que ela... Que era o Evangelho do que era mais amigo, era o que encostava no ombro de Jesus. Tem o texto dela, todo o que ela faz essa narrativa, de quantas vezes, a partir da referência teórica dela, ela se sentiu atravessada pelo poder do Espírito Santo, e Jesus falando, ó, chega aqui, encosta aqui que eu tô com você. Então, eu acho muito complicado quando a gente fala isso de uma... Sei lá, de uma pessoa que a gente... A gente julga a espiritualidade dela, sabe? Mas respondendo... Respondendo a sua pergunta, né? É sobre o direito das mulheres. O direito das mulheres sobre o direito à vida das mulheres, né? A gente vive num país, aí eu quero só... Até fiz essa... Essa... Até escrevi, refleti, que eu como igreja, eu quero acolher ou eu quero condenar. Isso é o meu negócio. Mas vem cá, só porque a mulher branca, isso... O que isso significa? Que ela não pode falar? Não, isso significa que quando eu olho pro lugar que eu venho, da igreja que eu venho, do corpo que eu tô falando, pra mim não faz muito sentido. Porque a família pra essa mulher, e eu vou voltar mais uma vez pra família, a família pra essa mulher é tudo que ela tem. Ela vai pra igreja pra orar pela família dela. Ela vai pra consagração pra orar pela família dela. Ela vai pra igreja porque muitas vezes ela entende que ela não tem o direito dela garantido socialmente, mas a partir da igreja, a partir do evangelho, pode ser uma cura, pode ser uma cesta básica, pode ser uma roupa que ela precise. Ela vai conseguir de certa forma se organizar. Daí ser evangelho, não é feminismo, né? Parte, então quando eu digo que parte da minha militância, parte do meu feminismo perpassa pelo evangelho, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sei de onde eu venho, sei da minha mãe, eu sei da minha espiritualidade. E quando a gente fala de família, pra mim família é muito importante. Família pra mim é muito importante, ainda mais numa sociedade onde a gente vive, que a maioria das mulheres são mães solo, que a maioria das mulheres são arrimos de família, que a maioria das mulheres precisam sustentar as suas casas. Gente, isso é um dado, eu não tô falando do que eu acho ou do que eu penso, tô falando de que é um dado. Só que a gente também vive aí, falar um pouco disso, né? Por exemplo, hoje, a gente, hoje a gente vive num país que volta pro mapa da fome. Hoje a gente vive num país em segurança alimentar, onde 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Isso é um dado, isso é um dado. E por que que eu tô falando isso? Porque quem lidera esse dado são essas mulheres que estão na frente desse dado. São essas mulheres que lideram hoje, que hoje vão dormir em segurança alimentar. E aí eu tô falando, e aí eu trago pro texto bíblico, aonde Jesus vai dizer em Mateus 25, o seguinte, eu tive fome e não me deixe de comer. Existe um texto bíblico, e esse texto bíblico, assim, eu acho que num debate democrático, acho que, não, não só democrático, espiritual. Pra nível democrático, a gente tá aqui numa forma espiritual, né? E eu tô falando muito de onde eu venho, de onde o corpo das mulheres que eu venho são atravessados, que são pela fome, e a gente como igreja que faz a gente que entrega a cesta básica pra elas poderem comer todo mês. Então a gente tá falando do direito da mulher, a gente tá falando do aborto, que muitas vezes essas mulheres falam, a Ingrid tá aqui defendendo. E você tá rindo, e você tá rindo de deboche. Eu não tô rindo de deboche, é que você tá misturando muita coisa, não chega a uma conclusão final, entendeu? Mas a gente ainda tá conversando, a conclusão. Não, isso não é um debate, cara, isso é um monólogo, só você fala. Mas pode concluir. Você me perguntou, e eu tô respondendo o que ele me perguntou. Eu tô entendendo. Mas é que tá entrando pra entender tudo, porque eu não sei mais o que a gente tá falando. É porque eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, a gente não conversa, não ouve a coisa, a gente só sete em retórica. Eu tô ouvindo os dois, eu tô conseguindo ouvir os dois. Eu não sei se vocês estão... Eu tô conseguindo entender o retórico. Exatamente. Não, beleza, então vai lá. Eu acho que se você quiser dissertar mais sobre, você tem todo... Se você quiser dissertar mais, você tem esse tempo... Não, sim, é porque a gente tava falando sobre a destruição da família. Eu gostaria que fosse um pouco mais objetivo. Entendeu? Aí ela falou sobre julgar a Bell Hook, sobre ser crente, agora tá falando sobre aborto de novo, aí daqui a pouco tá falando sobre família. Tá meio... A gente tá conjecturando, eu acho assim, quando você citou todos os nomes aí, e isso eu tô falando como um participante da mesa, eu acho que você tem toda a liberdade de você dissertar. só que você faz perguntas e ela responde, aí a gente fica nesse impasse. Se você quiser dissertar mais, você pode ficar à vontade. Acho que agora eu só vou te ouvir, pode dissertar, só vou te ouvir. Não, mano, termina aí, porque aí eu não sei... É porque você cortou o menino de raciocínio, porque eu tava respondendo pelo que ele me perguntou. Qual foi a sua pergunta? Eu contei sobre as ramificações. Aí ele riu também, as ramificações. Ele riu também, aí você deu uma risada pra ele e meio que cortou. Tá, as ramificações do feminismo... Vamos reiniciar. Você pode reiniciar por ela, então, sobre o feminismo. O que eu queria perguntar é sobre o posicionamento da Ingrid, sobre o feminismo não existir na igreja. E é essa a pauta que a gente tá querendo aprofundar. A Ingrid, ela tem um posicionamento que não existe feminismo dentro da igreja. E a Débora tava falando sobre isso. E eu queria falar sobre isso. esse posicionamento seu, Ingrid. Disserta mais sobre esse posicionamento, sobre por que você não entende que isso não é uma visão do cristianismo também. Então, já falei aqui, vou retornar a falar, o feminismo, ele tem pilares que são anticristãos. Eu falei sobre a destruição da família, a subversão dos sexos e também tem aí a desvalorização da mulher, incentivar que a mulher seja promíscua, enfim. Então, eu vejo que isso é completamente fora da curva quando diz dos padrões bíblicos. Ela citou aqui diversas coisas sociais, de gente passando fome, enfim. Isso a igreja faz. A igreja sustenta orfanatos, a igreja... Então, o evangelho é o suficiente. Eu não preciso de um grupo coletivista pra dizer o que as mulheres devem ser ou deixam de ser. O evangelho é suficiente porque Jesus já disse o que nós devemos ser, como nós devemos agir, sabe? Então, eu não consigo entender o porquê que uma pessoa consegue misturar o feminismo que tem um caráter declaradamente anticristão. Já citei aqui algumas teóricas, posso citar bases, enfim, lá da antiguidade sobre como o movimento feminista tem esse caráter e chega a ser conclusão. Então, isso não é uma coisa que mistura, assim. Não tem como você conciliar os dois, como eu disse, ou a pessoa não conhece a Bíblia ou ela não conhece o movimento feminista. Ou cria um feminismo pra ela, né? E essas ramificações pra você não existem, mesmo como a gente estava conversando. as ramificações, tem feministas, por exemplo, que são as liberais, que ficam aí discutindo com o feminista marxista, por exemplo. Então, é uma parada que não funciona. Mas, a questão é o seguinte, tem várias vertentes, o que pra mim não faz a menor diferença porque todas elas bebem de uma mesma fonte e elas seguem uma cartilha. Entendi. Entendeu? Basicamente isso. Entendi. Quer falar alguma coisa sobre o Evandro? Na verdade, eu tenho perguntas pra fazer assim, né? Tenho dúvidas, acho que a gente posso jogar pra gente continuar fazendo esse debate. Ingrid. É porque, tipo assim, eu tô tentando, eu tô numa posição muito difícil, sabe? Eu posso falar uma coisa? Lógico, claro. Tem uma coisa que ela citou sobre Bell Hooks, né? Ela falou que a gente não pode julgar a espiritualidade de alguém. Isso não é verdade. Porque a Bíblia, por exemplo, ela fala lá em Mateus 7, que a gente antes de a gente tirar o cisco e tá no olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que tá do nosso. Então, isso não significa aqui a Bíblia, ela deixou muito claro, né? Que antes de eu querer tirar o cisco do seu olho, te dá um exemplo, Débora. Antes de eu querer tirar o cisco, eu tenho que tirar a trave do meu. Ou seja, a Bíblia não proíbe, não me proíbe de tirar o cisco do teu olho. Mas antes de eu fazer isso, porque lá em Mateus 7 fala sobre o julgamento hipócrita. Imagina que eu, Ingrid, quero ensinar você a não mentir. E eu sou a maior mentirosa. Então, é isso que a Bíblia proíbe. Ok? Então, a gente pode sim julgar todas as coisas pra discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Inclusive, lá em João 7, 24, fala assim, não julguem conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Aí eu falo, ah, a gente não pode, né? Aí julgar a Bell Hooks e tal. Claro que eu posso, se eu leio as coisas que ela fala. A gente conhece uma árvore pelos frutos, né? Se eu leio uma coisa que ela fala e aquilo não condiz com a palavra de Deus, eu falo, isso aqui é heresia. Isso aqui não é coisa de crente, não. E se eu ver isso de uma forma recorrente, eu falo, cara, isso aqui não é cristão. Então, a mesma coisa eu penso quando eu vejo feminista cristã. As coisas que fala, se eu ver que não tá batendo com a palavra de Deus, eu falo, cara, isso aqui não tem a ver com o cristianismo. Quando você disse, por exemplo, a questão da descriminalização do aborto, isso aqui não bate com o cristianismo, que hipótese alguma Jesus iria chegar aqui e falar, ó galera, vamos defender aqui a descriminalização do aborto, quem estiver abortando a gente não criminaliza, só acolhe, dá uma abração. Não, porque é um genocídio que tá acontecendo dentro do ventre. Entende? Então, é basicamente isso que eu queria dizer com relação ao que você tava falando antes de acontecer todo o alvoroço. Entendi, ó, não tem como eu ler todas as mensagens da galera que tá aqui ao vivo. Eu só queria mandar um abraço pra todo mundo. Tem um público da Ingrid aqui, tem um público da Débora Amorim também, deu pra ver. que tem um público das duas. Obrigado pela audiência de todo mundo. Mais uma vez eu vou repetir, a nossa intenção aqui é ser um espaço plural, ser um espaço em que a gente fale das nossas ideias, que a gente fale do que a gente acredita. Eu e o Filipão, a gente não quer decretar o que é certo e o que é errado, né, Filipão? A gente só quer debater pra que você que esteja assistindo aí tire a sua própria conclusão. Mas a gente entende que cada um tem que ter um estudo e a sua particularidade com Deus que você estude e tenha o conhecimento de tudo e faça a sua análise pessoal com você e com o Cristo no seu particular. Estamos comemorando um ano de Miló. Exatamente. Estamos ao vivo aqui desde 10 da manhã. A gente vai encerrar hoje 11 e meia da noite. Então a gente tem mais dois episódios depois desse da Débora e da Ingrid, tá? Vou lá, vou falar sobre um outro tema. na verdade na verdade é o mesmo tema ainda que é o seguinte eu vou fazer uma mesma pergunta talvez com entendimento diferente pra vocês duas. A igreja se relaciona bem com esse tema? Se relaciona bem com o tema feminismo? Se relaciona bem quando a gente se fala de política? Pra você, Débora, como que soa isso? Acho que pra você relação a acolhimento com relação a preconceitos e tudo mais pra você, Ingrid como que você acha? Você acha que a igreja lida bem com esse tema? Pode falar, Débora. Não, já falei demais agora é você eu deixo a palavra pra você primeiro pode começar. A igreja se relaciona bem com o tema feminismo é isso? Com o feminismo com política com relação a até conversar assim, cara não concordo com o feminismo ao ponto de chegar a conversar eu acho que não é isso é isso ou você acha que mais aponta mais recrimina de uma maneira mais geral o que você acha? Depende porque o feminismo é um debate muito amplo tem diversas discussões sobre isso e o que mais é falado hoje é sobre o aborto tanto que a Débora até trouxe um dado falando que a maioria das mulheres que abortam são cristãs o que pra mim não quer dizer nada eu acho inclusive que a igreja deveria falar mais sobre isso então não quer dizer nada porque o errado continua sendo errado ainda que todo mundo esteja fazendo ainda que essas mulheres se intitulem cristãs continua sendo errado entendeu? não é porque fulana tá abortando um monte de cristã tá abortando que isso é certo continua sendo errado e a igreja precisa mais falar sobre isso uma coisa que eu tava até vendo no podcast que vocês fizeram com ela ela falou assim o que eu acho errado porque tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome e a igreja é preocupada com a vida sexual da mulher tipo, óbvio que tem que estar preocupada porque pô quando a igreja fala assim mulheres homens, né homens e mulheres deixa pra se relacionar sexualmente depois do casamento isso, quando Deus dá essa orientação pra gente não é uma forma de recriminar o prazer da mulher recriminar o prazer do homem ficar ali não é pra que haja uma segurança dentro de um casamento né pra que até tenha um bebê porque o sexo ele, né ele vem reproduz prazer e reproduzir né as duas coisas então a igreja precisa falar mais sobre isso é muito preocupante com esse dado que ela trouxe aqui e eu penso que é dessa forma é nesse sentido aí já dando a palavra pra Débora e eu acho que assim independente dos lados que vocês estão defendendo existe uma verdade no mundo que tá acontecendo normalmente que é esse aborto exacerbado que tá acontecendo e eu entendo os dois lados entendo as duas as duas as duas defesas mas entendo também que existe essa necessidade na igreja de conversar mais o que você acha Débora é complexo é muito complexo quando se trata pela ótica da fé você falar sobre temas desses e ninguém aqui tá dizendo que não é complexo a gente tá tentando aqui construir caminhos dissertar sobre é tá construindo e é muito e isso é muito saudável o que a gente tá fazendo exato espera-se que as igrejas façam mais disso nas suas escolas dominical no seu culto de jovem que a gente converse e que a gente tente entender porque que ainda essa mulher que aí a gente fala né só que eu tô falando sobre o direito da mulher e aí até não tem aqui a gente tá falando sobre o direito das mulheres e aí é óbvio que tudo que a gente fala é onde e aí pensar no direito como uma forma também de responsável de responsabilidade da sua própria vida né quando a Ingrid falou agora sobre a questão sobre o corpo isso tem a ver com a questão do corpo como você lida com a sua sexualidade como que você lida com seus prazeres a gente sabe que a gente tá no mundo a gente sabe que existe uma é é é muito complicado né quando se trata de juventude vocês foram jovens as esposas estavam aqui né ainda há pouco tava aqui com a gente sua esposa tá grávida enfim gravidona gravidona daqui a pouco minha filha nasce então como é que a igreja lida com esse tema que é tão complexo e com diálogo com acolhimento com acolhimento com responsabilidade com espiritualidade e é isso né e com saúde pública também gente porque falar de falar do corpo do direito da mulher é falar de saúde pública é falar de saúde pública porque quantas vezes né pelo menos da minha igreja da onde eu venho quantas vezes as mulheres não conseguem ser assistidas no hospital público pelo SUS e elas chegam na igreja às vezes não conseguem a fila é muito grande né tem aqueles problemas mas ainda se a gente sabe a importância do SUS né dentro do dentro de onde a gente vive a importância mesmo das políticas públicas de saúde né em relação a população e aí ela vai buscar na igreja ela busca na igreja às vezes muitas vezes uma cura ela busca muitas vezes na igreja uma resposta pra saúde dela então a gente também entende que políticas públicas de saúde na mulher pode também esse milagre que atravessa a vida dela e que cura ela entendi pode deixa eu só falar uma coisa antes é porque assim eu devia ter marcado esse debate pra um outro programa que não fosse na comemoração exatamente é verdade porque a gente tem um outro outros convidados então eu vou esticar o máximo que eu conseguir esticar aqui tá bom então a gente não tem mais tanto tempo né pode falar eu queria que você fosse bem objetiva papum é porque professora nunca é objetivo professora fala eu sou 15 horas não e professor fala né gente mas vamos lá vou tentar sou prolixa mesmo mas vou tentar até pra você entender também você disse que aborto é questão de saúde pública tá você pode me falar o que é saúde pública por favor você não sabe o que é saúde pública não sei eu queria que você me falasse se você sabe o que é o que é saúde pública pra você não não é pra mim tem uma definição o que é saúde pública Ingrid tá falando sério sim pode falar fala aí sério sim gente não que eu tô assim chocada com a pergunta não eu sei a resposta só quero saber se você sabe porque uma pessoa pra falar que aborto é questão de saúde pública ela não sabe o que é saúde pública então eu quero realmente saber se você sabe o que é o que é saúde pública cara eu não vou responder você não vai responder é porque eu não sei mesmo eu não sei não vou responder eu não sei se existe uma definição específica existe o que é Ingrid saúde não mana realmente eu acho que você não sabe mana eu disse mana não pelo amor de Deus não de verdade você não sabe o que é saúde pública não sei o que é você pode me explicar tá saúde pública é um conjunto de medidas do estado pra garantir o bem estar físico mental e social de uma pessoa tá então as consequências de um aborto você sabe quais são pode falar porque eu falei muito agora eu quero te ouvir não tudo bem o aborto ele traz consigo diversas consequências pra vida da mulher como o maior cometer suicídio sentimento de culpa uma infecção câncer enfim como que isso tem a ver com saúde pública assim só pra eu entender o que que isso tem a ver com bem estar físico mental sendo que o aborto ele traz diversas consequências pra vida da mulher pode falar é uma pergunta quando a gente diz Ingrid deixa assim muita muita sabedoria que a gente vai falar agora quando a gente diz e aí eu vou pegar aqui minhas anotações também que é importante a gente pegar nossas anotações quando a gente fala que e eu não tô levando de verdade só pra dar uma um adentro enquanto eu procuro as minhas anotações porque a professora gosta de anotação né quando a gente fala sobre saúde pública a gente está falando a gente de certa forma tá rindo de que? não porque estão falando não tem problema gente pode ajudar à vontade não tem problema eu só peço eu só peço que esse clima de quinta série que me deixa muito irritado de risos eu peço que por favor fiquem mais tranquilos isso daqui não é um debate de confrontamento político até porque o tema é um tema completamente diferente da política porque vai se passar pela política mas não é esse sentido mesmo que e mesmo que a Dani estivesse me mandando qualquer coisa ou mesmo que não não eu acho que assim inclusive inclusive a minha mãe tá aqui eu só vim pros lugares eu só quero que fique bem tranquilo o amistoso o clima e a gente não e assim e é um clima muito de é um clima muito de deboche também é porque eu não sei lidar com isso eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço ainda mais que eu não faria nada do qual eu não pudesse do que a minha mãe não pudesse saber eu acho que tem uma questão eu acho que tem uma não é porque você só você faz o deboche e aí depois você eu não sei nada mas você tá rindo de deboche a todo momento olhando pra ele mas é o rio que eu falei com eles é diferente você pode continuar falando e aí você tem esses métodos né que é pra poder é um método muito desonesto inclusive né então eu posso fazer uma pergunta eu acho que você pode fazer não ah não ah não porque aí ela tem que ter eu perguntei o que que isso tem a ver com saúde tipo a gente tava falando de aborto certo aí eu perguntei assim eu falei sobre as diversas consequências que o aborto traz pra vida da mulher então eu vou fazer uma pergunta você não quer responder é acho que não vale a pena então eu vou fazer uma pergunta aqui porque olha só eu trouxe não porque eu não sei realmente eu cheguei até aqui eu vim de uma família séria eu vim de uma família de instrução e eu não sei e eu acho que você é desonesto sabe porque eu acho que é porque eu não faria nada na minha vida que a minha mãe não pudesse que a minha mãe não pudesse saber não faria nada inclusive eu quero usar vou trazer aqui minha mãe é muito bom porque eu cresci minha mãe eu tenho uma irmã de dois anos vou usar esse exemplo tenho uma irmã de dois anos de dois anos mais velha do que eu e aí a minha mãe falava assim olha Deus livre e guarde aconteça qualquer coisa com vocês duas em caso de violência né Deus livre e guarde aconteça qualquer coisa com vocês duas mas se caso vocês fossem violentadas aconteceu eu ia recorrer à saúde pública e eu ia falar pra Deus joga na minha conta eu resolvo com você eu sou mãe delas eu resolvo com o senhor porque eu tenho intimidade contigo então quando você me faz essa pergunta e você ri e você desconfigura que mas eu não tava rindo de você cara tava rindo que eu olhei pra lá pode falar sim você tava rindo e você tá no ar sempre tá vocês duas estão no ar sempre a gente tá vendo então deixa eu fazer a pergunta deixa eu fazer uma pergunta então acho que isso traz uma só pra eu fechar isso é algo sério que pra mim saúde pública é algo sério porque saúde pública perpassa pela minha vida saúde pública perpassa pelo direito à saúde das mulheres políticas públicas e saúde pública é algo muito sério e algo que perpassa sobretudo é por essa espiritualidade que a minha mãe gera em mim e ela não tá ali de bobeira ela tá ali como intercessora desse um ano do Miló porque minha mãe é uma mulher de oração sabe então eu acho que as coisas precisam ser mais tá eu vou fazer uma pergunta uma pergunta pra cada uma que é um pouco a minha percepção baseado no que eu converso com uma galera que é a seguinte eu vou começar com você Ingrid assim você acha por exemplo que é um pouco a minha visão aí eu tô te dando um pouco a minha opinião que é o que eu acho que acaba pode acabar acontecendo mesmo que não seja a sua intenção tá você acha que você desumaniza um pouco as pessoas ou corre risco de desumanizar as pessoas por conta da forma que você fala dos argumentos do que você defende ou você acha que não que isso é uma visão errada minha e tal eu defender a vida dentro do ventre é desumanizar as pessoas ou é uma pessoa que fala é um conglomerado de células e pode abortar tá desumanizando quem é que tá desumanizando? você tá perguntando pra mim? sim então eu acho que você desumaniza um pouco mesmo que alguém defenda uma pauta diferente da sua não acho que você acaba desumanizando pela forma que você fala que você meio que descredibiliza a história a dor o que a pessoa passou você pode discordar total da pessoa e continuar sendo contra o aborto não tô falando isso sim mas eu acho que no meu ver você pode total discordar a galera de casa também acho que existem formas diferentes de falar disso aí eu tô te perguntando se você acha que você desumaniza pra você não não, não desumanizei ninguém aqui tá Débora, a minha pergunta pra você é a seguinte que também é baseado no que eu vejo e tudo mais no que a galera conversa comigo você acha que você afeta a Bíblia quando você fala as pautas e o que você defende? porque muita gente depois do seu episódio por exemplo vem falar comigo Wanda, essa menina não sabe nada de Bíblia você acha que você afeta a Bíblia? que você vai de encontro a Bíblia? você acha que você fala diferente coisas diferentes do que a Bíblia fala? olha, a Bíblia ela é um livro eu leio a Bíblia pela hermenêutica de Jesus a minha hermenêutica que eu uso é a hermenêutica de Jesus a gente tem o Velho Testamento que é um livro judaico são textos judaicos e a gente tem o Novo Testamento que é a partir de Jesus só que os profetas que falam no Velho Testamento são complementares ao que os próprios discípulos fazem isso que você está falando? não, não acho não penso que o que eu falo contrapõe ao texto bíblico contrapõe as narrativas bíblicas contrapõe a revelação do Evangelho porque Jesus vai dizer aqui em Lucas 4,18 assim como quando ele aparece e ele vai dizer o Senhor, meu Deus o Senhor me deu o seu espírito ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo libertar os que estão sendo oprimidos então tudo que eu falo tem um comprometimento com a justiça social porque o livro de Tiago é um livro da justiça social Tiago vai dizer que a fé sem obra era uma fé morta a sua fé sem as suas ações Tiago vai dizer e aí atos dos apóstolos vão dizer vai dizer também que a forma de viver da igreja assim que a igreja inicia era uma forma comum era uma forma onde um dividiam suas riquezas sua casa o pão então eu não eu jamais eu não eu não infligo a Bíblia muito pelo contrário a Bíblia os textos bíblicos a hermineutica que eu uso que é de Jesus é que atravessa e que me dá o tom pra que eu consiga me organizar enquanto evangélica e continuar profetizando nesse local de jaconisa e de profetisa que não é à toa que eu levo meu nome Débora que a minha mãe justamente pensou entendendo o livro de Juízes Ah Ingrid você acha que faltou falar alguma coisa? Eu queria saber o que o feminismo tem a ver com isso Com o que? Com isso que ela falou da Bíblia e tal você falou que tá justiça social Eu respondi a pergunta dele Não, tudo bem só que eu tô perguntando você falou que tem a hermineutica bíblica tudo mais de Jesus e que você se importa com os pobres tudo mais tudo bem A Bíblia Sim, a Bíblia Exatamente E o que isso tem a ver com o feminismo? Eu respondi a pergunta dele Eu fiz outro Então, eu não respondo mais desde que você fez o deboche na presença da minha mãe Ah, então a gente acabou o podcast, pô Fechou Vamos fazer o seguinte Vamos para as considerações finais e tal Eu acho que você pode fazer uma consideração final, Débora Ingrid, você pode fazer uma consideração final também E... Enfim Eu, de verdade Eu queria agradecer vocês Exato Vou fazer um discursinho depois no final que vocês terminarem também Queria agradecer todo mundo que está aqui Obrigado Tem uma galera aí mandando mensagem Então, eu começo com você, Débora Vai lá para as suas considerações Ah, eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer Eu quero começar É... Dizendo isso com muito Com muita graça de Deus A graça do Senhor nos traz até aqui E é por causa da graça que eu estou aqui Então, a partir dessa graça eu queria Eu gostaria de oferecer o meu acolhimento as minhas orações a todas as mulheres que abortaram porque foram abandonadas pelos seus parceiros ou porque foram violentadas e que se sentiram sóis Eu queria oferecer o meu acolhimento as minhas orações Eu gostaria de dizer a cada uma de vocês Vocês não estão sozinhas Vocês não são criminosas O poder do evangelho alcança vocês O poder da graça do Senhor alcança a sua vida E eu também queria dizer Eu falo aqui sobre a impossibilidade de ser feminista e cristão ao mesmo tempo E eu queria dizer que tudo o que vocês precisam é de Jesus Porque Jesus é o suficiente Movimento coletivista eles tiram a individualidade das pessoas Defendem coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus E eu acho que a melhor maneira de você deixar de ser feminista ou deixar de ser de esquerda é você conhecer o próprio movimento que defende Olha as teóricas Leia os livros Saiba o que elas falam aquilo que elas defendem o que elas pensam sobre família Sabe? Então, você mulher por exemplo que está aqui me assistindo pensa em abortar Saiba que o Senhor cuida de você Porque Jesus Ele nunca chegaria para você e diria Olha mulher se você é pobre se você não tem condição de ser daquilo Mate seu filho dentro do ventre Ele nunca diria isso para você Porque Deus é o dono do ouro da prata Eu, Ingrid, também não vim num berço de ouro A minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos de idade Ela me criou sozinha Meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade Ela nunca foi feminista Ela nunca precisou desse movimento Na verdade tudo que ela precisou foi de Jesus Então, eu, Ingrid estar aqui o que eu fazendo o que eu faço hoje falando o que eu falo de feminismo eu não estou tirando da minha cabeça eu não venho aqui ficar de deboche nem nada do tipo não Eu tenho uma história E tudo isso se resume em ter Jesus Porque se não fosse Jesus eu não estaria aqui E nunca precisei do movimento coletivista do feminino para nada E nem minha mãe nem meu pai que me abandonou inclusive Eu nunca precisei disso Na verdade, tudo que eu precisei foi de Jesus Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e que Deus abençoe vocês É isso, gente Débora, muito obrigado Oi, Ingrid Muito obrigado Desculpa se a gente falhou em algum momento a vocês duas de verdade Pessoal que está assistindo a gente vai continuar ao vivo a gente vai receber o Igor Ferreira e o Edivaldo A gente vai falar sobre o dia da consciência negra que foi ontem Igor Ferreira é um cabeção ele defendeu uma tese lá em Harvard ele é especialista em escravidão no Brasil Edivaldo é um pastor da nova igreja também vamos falar sobre isso muito legal e depois disso vamos começar com o Diego Ferreira que a gente fala de tudo a gente fala de ET a gente fala de terraplanismo a gente fala de reptiliano é verdade qualquer coisa que vem a gente só conversa tá bom? Então se vocês estão aí quiserem continuar trocando ideia com a gente vamos continuar Obrigada Obrigada Beijo Pessoal daqui a pouco a gente volta Tamo junto Tchau 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 Tchau